Acha que somos todos iguais? Achou errado, otário? Seguinte, galera, estou contra o sol, eu sei, desculpa. Então a imagem vai ficar muito bizarramente bizarra. Tem um carro de som aqui na minha frente, eu tô tentando andar devagar pra não ultrapassá-lo. E vai ser tenso, então vamos ver como é que as coisas vão seguir. Beleza? Então vamos lá. Eu estava assistindo o Roda Viva. Cara, eu vou ter que virar pra praia, mas não vai ter jeito. Pera aí, vamos virar aqui. Então eu estava assistindo o Roda Viva com o Guilherme Bouros. Recomendo que vocês assistam, foi um programa muito legal. E lá, um dos entrevistadores estava pregando algo que eu acho extremamente importante que vocês saibam. O quão perigoso é esse discurso. Esse discurso, que é um discurso que ele falava assim, ah, vamos todos andar de mãos dadas. Entendeu? Ele estava defendendo um concílio de classes. Pra quem não sabe, o concílio de classes, ele é um método que foi muito utilizado pela Alemanha nazista e pela Itália fascista, de Mussolini, para implantar, né, aquela, o nacionalismo exacerbado. Beleza, mas você fala assim, ah, tá, foi usado. Mas o que é esse concílio de classes? Por que é que ele é tão perigoso assim? Porque ele simplesmente fala pra você negar as guerras de classes, as contradições de classes. Vamos dar um... Vamos dar um exemplo aqui. Você é pobre. Ele vai falar, olha, esquece que você é pobre. Esquece que o capitalismo é uma pirâmide que faz com que você permaneça na pobreza para poder baratear a mão de obra. Esquece isso. Tá? Continua aí e vamos fazer o Brasil ir pra frente. Vai falar pro preto... Pro preto... Vai falar pro preto assim, olha, esquece que você é oprimido, que existe um racismo estrutural. Esquece que você apanha da polícia. Esquece que a polícia te trata de um jeito e trata o cara branco de outro jeito. Esquece que se você for pego com 500 gramas de maconha, você vai ser tratado de um jeito. E se o filho da... De uma desembargadora foi presa com... Foi preso com X quilos de droga, ele vai ter um outro tratamento. Esquece isso. E bora fazer o Brasil andar pra frente. Aí vai falar assim pra... Pra as mulheres ou pros gays, né? Esquece que vocês sofrem com uma repressão sexual. Esquece de tudo isso. E bora pra frente. Vamos botar o Brasil pra frente. Entendeu? Então ele faz o quê? Ele nega a luta de classes. Ele faz o oprimido continuar oprimido em prol de um bem maior. Porém... Esse... Bem maior... Não tem nada a ver com a opressão que você tá sofrendo. Entendeu? Nós podemos acabar com o racismo, né? Pelo menos diminui-lo. E fazer o Brasil andar pra frente. Nós podemos acabar... Com a desigualdade social. E fazer o Brasil ir pra frente. Na verdade... Um dos caminhos pra fazer isso... O Brasil ir pra frente... É acabar com a desigualdade social. É acabar com esses preconceitos. Então esse discurso conciliador... Além dele ser contraditório... Porque muitos desses concílios que ele vai fazer... É o que mantém o Brasil... Na situação que ele está. Então toma cuidado... Com esse discurso conciliador. Beleza, galera? Valeu. Cara... Cansadão aqui, mano. Até a próxima aí. Fui.